A polícia civil chegou até a empresa no bairro Vila Esperança, em Tubarão, através de denúncias. No local, os agentes encontraram mais de 7 toneladas de carnes e embutidos, com as datas de validade alteradas e com rótulos falsos de algumas marcas. Segundo o delegado responsável pelo caso, o administrador comprava os produtos com o prazo de vencimento próximo por um preço mais baixo. Quando os alimentos chegavam na distribuidora, ele retirava a etiqueta original e adulterava o rótulo mudando o dia do vencimento do produto. Na quarta-feira, quando os agentes descobriram a fraude, o administrador de 48 anos foi preso em flagrante e levado até o presídio. Após passar uma noite no local, ele foi solto. Segundo o advogado responsável pelo caso, o Poder Judiciário concedeu uma liberdade provisória e agora o empresário aguarda a posição do Ministério Público. E vai responder a princípio o processo em liberdade. Vamos ver a princípio quais os crimes que estão sendo imputados para o nosso cliente. Vamos fazer a defesa prévia dele, que seria a resposta à acusação. Caso o Ministério Público entenda que seja enquadrado em algum crime. Segundo os advogados, apenas o administrador da empresa irá responder pelo crime. O estabelecimento foi fechado pela vigilância sanitária do município e todo o material encontrado no local foi descartado pelo órgão. Agora eles trabalham para retirar os produtos de mercados da região que revendiam os alimentos. Agora nós vamos tentar trabalhar em cima das notas fiscais expedidas por eles. Embora a empresa já tenha um processo na receita por não emitir notas fiscais, nós ainda estaremos agora tentando apreender todo esse lote de carnes que foi comercializado de forma irregular para evitar danos à saúde dos consumidores. Segundo o Marcelo, só após a posição do Ministério Público é que eles entrarão com recurso para tentar reabrir o espaço. Primeiro a gente vai verificar quais são realmente os crimes, realmente o que aconteceu realmente no local, ver o que realmente seja necessário para a gente novamente colocar em funcionamento. Obrigado.